Ô Leandro, eu resolvi montar um sistema de som pra mim Eu já tenho os alto-falantes e já tenho o módulo, cara Já comprei tudo Agora eu queria obter o melhor resultado nisso Comprei lá 4 alto-falantes de 4 ohms Paguei um preço legal nisso Foi uma promoção que eu consegui ir lá E também comprei o módulo, cara O módulo tava num preço sensacional Um módulo com uma impedância de 2 E agora eu queria que você me ajudasse A ter o melhor resultado pra isso, cara É, agora fica difícil, cara Porque assim, você escolheu tudo aquilo Que às vezes te agradou com o preço Mas não se preocupou com um detalhe Importante ali pro rendimento, que é o casamento De impedância. Ué, mas isso aí é importante Na hora de escolher um produto? Sim, e é um erro muito comum Da maioria das pessoas ali Na hora de comprar os equipamentos O que que acontece? No seu caso O exemplo que você citou Nós temos 4 alto-falantes de 4 ohms Se a gente ligar todas as alto-falantes em paralelo Seria juntar todos os positivos E todos os negativos. A gente vai ter um ohm Aí de impedância resultante E o seu módulo pede no mínimo 2 ohms Ali pra fazer a ligação Então a gente não pode ligar dessa forma Aí não vai ter como você fazer essa ligação E ter um bom resultado Então, mas me falaram que pra ter resultado No sistema de som Eu tenho que ligar os alto-falantes Tudo junto Positivo com positivo e negativo com negativo Se eu ligar de outra forma Não funciona Não, existem sim outras formas Mas no seu caso, ainda assim Se a gente fizer uma associação séria e paralelo Não vai causar impedância Pelo seguinte, nós temos 4 alto-falantes Se eu fizer uma associação séria e paralelo Nós vamos ter impedância resultante de 4 ohms Porque nós vamos ter uma série de 2 alto-falantes Temos 8 Outra série de 2 alto-falantes Mais 8 Depois, fechando um paralelo ali Vai cair pra 4 Aí você vai estar trabalhando com o dobro Da impedância que o seu amplificador pede Não casa Funciona? Sim Mas nesse caso, geralmente você vai ter uma perda De potência e de rendimento De 30 a 40% em média Dependendo do amplificador Então você vai estar jogando potência fora Sendo que você poderia estar casando a impedância E tendo mais resultado O ideal seria usar ou um modo de 4 ohms Pra fazer essa associação séria e paralelo Ou então um modo de 1 ohm pra casar Na associação paralelo Eu acho que você não entendeu O que eu te perguntei E o que eu vou fazer E eu vou fazer isso Eu vou ligar os 4 alto-falantes em paralelo No meu módulo E eu quero que toque, cara O que vai acontecer se você fizer isso? Você pode ter problema com o aquecimento do seu amplificador A proteção dele de baixa impedância pode atuar E se você ficar insistindo no uso dessa forma Você pode danificar o seu amplificador Ele pede impedância mínima em 2 ohms A gente pode trabalhar com impedância maior Menor, nunca a gente pode fazer isso Porque isso é prejudicial Agora eu entendi Entendeu? E você também entendeu A importância de você realizar o casamento de impedância Na hora de você escolher o seu amplificador e os seus alto-falantes Isso é fundamental Então assim, você aproveitar as oportunidades de negócio Não faz mal a ninguém Mas antes de você comprar equipamentos Verifique se o casamento de impedância vai ser compatível Se a potência vai ser compatível Se você vai ter o máximo de rendimento com isso aí Não adianta você ter uma oportunidade e depois não ter resultado E ter que desfazer do seu produto Porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum Então é extremamente importante analisar os produtos e o equipamento de som Para que você possa realizar o seu sonho E não ter uma dor de cabeça É, principalmente quando já tem alguma peça Se já tem um amplificador ou se já tem os alto-falantes É importante observar essa questão da impedância Para poder comprar o produto adequado E mesmo assim, se você ainda tiver dúvida Entre em contato conosco Teremos a maior satisfação em poder ajudar da melhor forma possível A nossa equipe está à disposição para te ajudar com esse casamento Forte abraço Até lá Tchau Tchau